TV Artilheiro Eu vi na marca de exatamente nove minutos do primeiro tempo Detalhe do lance, Tony Pereira Pra valer mesmo foi a segunda ida do time do Corinthians É o ataque A jogada começou na esquerda O lançamento aqui na direita Wagner Lovine voltando Júnior Lúcio desviou no canto direito do Richard Silenciando assim a torcida alvinegré Júnior Lúcio faz a graça da galera e muda Oplaca na arena agora Ceará 0, Corinthians 1 Bola levada pro Júnior Júnior na minha direita vai atacando pro Ceará Recebeu, tentou cruzamento pra dentro da área Passou, organizou no pé, tá empurrado ali pra ele Pênalti Foi empurrado o jogador Luiz Otário O árbitro marca a pênalti Eu vi, eu vi Nossa senhora Júnior toma distância Tá preparado, faz a volta, vem pro lado esquerdo Atenção, vai correr pra bola Atenção minha gente, o Júnior correu, matei, guardou Ceará Expresso FM Ceará Ceará É do vozão sensacional, explodiu A grande alvinegra aqui na Arena Castelo Eu te falei, Cássio Valeu, Juninho Concentrado Juninho sensacional, botou o meu vozão Fazendo gol de empate contra o Corinthians E o detalhe do lance, Alisson Lima O detalhe do lance fica todo por meio da tentativa de intimidação O campeão mundial, o Cássio, chegou lá e disse Eu vou pegar Mas do outro lado tinha o Júnior Muito tranquilo Muito experiente Vai pegar, mas então vai buscar No final Golando pra um lado Bola pro outro O Júnior foi lá na torcida e disse É pra vocês É pra vocês O Júnior balançou No furo do barbante Balançou no sacoteiro Estrevescendo a maior Que bancada do Nordeste Brasileiro Agora tá lá Ceará Tem um Borinthias Também tem um E volta no Corinthians Dominando a bola aqui pela ponta Canhota Aperta na marcação São três Vai dominando o Cleisson Levou pela intermediária Vai dando certo Enfim, jogada no ataque Minha Nossa Senhora Wagner Love vai invadir Chutou, bateu, guardou Artilheiro Borinthias Gol do Corinthians Borinthias Olha, o mano a mano com o Wagner Love É difícil, Tony Pereira As costas do zagueirão Me parece Luiz Otávio Escorou com o braço direito O zagueiro é do time do povo Levou pra perna mais forte Chutou na pelada Pro goleiro Richard Dois a um timão na frente E buscou Bola tocada no Wagner Love Fora da área Pode até bater pro gol Contocou na ponta esquerda Vai sair o cruzamento Aqui do lado esquerdo Com o Danilo Fez o levantamento Tocou, bateu pro gol Guardou Artilheiro Borinthias Jadson Gol do Corinthians Expresso FM Eu achei que o Ceará Ficou a todo lado Sentiu o segundo gol Tony Pereira A jogada aqui pelo setor esquerdo O cruzamento do outro lado O Jadson me parece Tentaria o cruzamento Devolver a bola Acertou no canto direito Do Richard Que foi Magera tarde Agora 3 a 1 O Corinthians TV Artilheiro TV Artilheiro